Olha só, eu vou começar esse vídeo pedindo desculpa por algumas coisas, só que antes de tudo eu já queria pedir o seu like, falar pra você se inscrever aqui no canal, ativar uma notificação aí e vamos com força. O negócio é o seguinte, família, o que aconteceu? Mano, eu tinha falado pra vocês que eu ia deixar o servidor disponível pra gente, né, ir pra essa nova atualização junto, pra gente formar um pouco de fragmento e tal. Só que, o que acabou acontecendo? Basicamente eu tava com alguns problemas na minha conta, onde eu não tava conseguindo colocar Robux, né, não vou entrar muito profundamente, mas eu meio que tava bloqueado, não fui banido nem nada, tava tipo com um pequeno problema. E o meu servidor, ele deu uma expirada, né, tipo assim, e no dia que eu soltei o vídeo pra vocês ele expirou, só que agora, mano, eu consegui reativar ele, tamo de volta e eu vou colocar o link aí e peço perdão por isso. Sei que eu errei com vocês, então eu tô vindo aqui pra consertar o meu erro, mas, mano, hoje eu tô aqui querendo fazer uma coisiquinha, mano, ó, tem areia, tem ice, pô, nossa ice é despertada, hein. Então, mano, eu vou fazer o seguinte, antes de fazer qualquer decisão, mano, eu vou ali na ilha dos mamacos, mas, ó, gente, já vai escrevendo no canal, ativa as notificações. Hoje vai atualizar o BloxFruit, eu tô ansioso mais do que nunca, eu vou fazer uma livezinha pra vocês, é, não sei que horário, eu espero que eu faça a live, vamos ver como é que vai ser aí o decorrer das coisas, né. Mas, não fiquem tão afoitos, a live não é uma promessa, né, porque, mano, pode ser que aconteçam outras coisas. Enfim, mas eu quero fazer livezinha pra vocês, vamos ver Lauritia também, enfim, vamos, vamos, vamos que dá ali. E hoje, mano, eu quero me preparar pra atualização, pra, tipo, pra poder ficar melhor, né, pra poder ficar mais forte. Então, gente, atualmente, eu estou com um pequeno problema, né, não digo se isso é um problema, mas eu estou com espadachim. E isso acaba atrapalhando um pouco, por quê? Porque eu não tenho dano com fruta, apenas com espada, tipo assim, mas, mano, a espada é o dano, ó, tipo, mano, ela dá o dano, o dano. Mas, eu não acho que espadachim agora, pra, pra, pra mim, é o melhor momento, é a melhor coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou resetar os meus status, né, eu, na verdade, eu vou ver se algum, é, se algum código ainda tá funcionando. É, pode ser que esteja funcionando e eu não precise gastar nada, né, e, então, vou ver, mano, ó, o código que eu vou testar esse daqui, vamos ver, ó, Sub2GamerRobotUnderlineReset1Experimentar, e foi! Ah, não precisei gastar nada, então, agora, vamos lá, ó, 1525, a gente coloca aí em corpo a corpo, fruta... Ah, não, é 1524, corpo a corpo, defesa e fruta, pronto. Agora tá certo, agora a nossa fruta vai dar um pouquinho mais de dano, hein, mano? Ah, ainda, ainda dá um dano, mano, ainda consigo matar, velho. Oxe, ainda, ainda dá um dano da hora, mas, eu vou aproveitar que a gente tá perto da, da ilha ali, e eu vou comprar ice, mano. Aí, assim, eu já tenho ice despertado, então, tipo assim, mano, já é mais um passo pra gente tá preparado, né? É, então, deixa eu já pegar ice ali, e eu já vou dar ali do Vasari, mano. Ah, não tem problema eu tomar dano aqui da... na verdade, eu não tomo dano da água, né, porque eu sou Sharkman, eu sou... Eu sou brabo, eu sou brabo, mas, mano, eu posso dizer que eu tô pronto, velho. Na verdade, ainda falta mais alguma coisinha. Pera aí, que eu vou comprar a ice. E agora, eu posso dizer que eu estou pronto, pronto, estou com a ice, mano, nossa. Que saudadinho, ó, despertadinho, olha isso aqui. Nossa, muito bom, velho. Cara, olha, nossa senhora. Nossa senhora, eu fiquei jujones. Mas, ó, olha a velocidade que a gente anda, meu parceiro. E pronto, ó, deixa eu já fazer o seguinte. Que agora, eu acho que eu posso falar que eu estou 90% pronto. Não vou dizer 100% porque eu ainda preciso farmar os fragmentos, né, mano? Eu preciso pegar alguns fragmentos. Mas agora, finalmente, eu voltei pro novo mundo, né? Eu ainda não faço a mínima ideia de como a gente vai conseguir... Ó, eu tô com 1.600 fragmentos, né? Eu vou precisar de mais. Então, né, mano, eu conto com a ajuda de vocês. Eu conto com vocês entrando aí no servidor pra gente fazer isso junto. Cara, pensou que doideira? Eu ando um pouquinho ali no mar e já aparece uma ceabiche pra pegar uns fragzinhos de grátis, né? Porque solar raid e agora eu não solo. Se tivesse Buda, mano, eu ia de Buda. Porque a gente já sabe quais as frutas que vai dar pra despertar. E, mano, se der pra despertar magma, eu vou querer despertar magma. Eu ainda, basicamente, não sei qual o caminho que eu vou seguir. E eu queria aproveitar esse vídeo e ver se realmente as pessoas assistem. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham que eu devo fazer? Eu devo primeiro ir atrás das novas frutas? Ou eu devo pegar level 2.000 já? Tipo, no dia que saiu, já pego o level 2.000? É uma coisa doida aí, mano. Eu queria ser o primeiro a pegar level 2.000. Se vocês apoiarem essa ideia, eu posso correr atrás disso. E depois a gente corre atrás da fruta. Sei lá, faz outra coisa. Bom, mas isso daí eu deixo na mão de vocês. Eu quero que vocês comentem aí, mano. Cara, nossa, gasta bastante energia ficar correndo. É, andar normal a gente até consegue. Mas, mano, a patinação que é o que faz-se rapidão. Olha isso, mano. Muito rápido, velho. Nossa senhora, nem se compara, mano. Compensa só sair na patinação. Mas agora eu acho que eu tô mais preparado, né? Tinha essas coisinhas que eu tinha que fazer. Tinha esse erro, né? Pra corrigir com vocês. Mas, ainda hoje, né? Porque eu tinha falado pra vocês. Eu vou ver de trazer aquele vídeo. O problema é que, mano... Mano, o Rickerson, que é quem edita os vídeos, aconteceu um pequeno problema. E acabou que ele não vai conseguir fazer o berego-tego, entendeu? E editar o vídeo, no caso. Mas, eu quero ver se eu consigo dar um jeito pra trazer esse vídeo pra vocês. Porque eu sei que vocês devem estar esperando pra que o Joãozinho pegue pelo menos o level 700. E, cara, essas séries que eu tô fazendo em paralelo não vão parar, tá? Elas só vão ficar um tempo em pause agora, né? Por causa da atualização. Mas, a gente vai fazendo elas funcionar em paralelo. Mas, mano, a atualização é a atualização, velho. Tem muita coisa aí que eu quero fazer. Muita coisa que eu quero testar. Aí, o jogo vai vir repleto de novidades. Então, eu vou deixar meus olhos atentos mais nisso. E, depois, a gente continua nessas nossas séries. Pois bem, gente. Vamos entrar. Mano, eu quero ver quais são as habilidades que eu nem lembro. Olha, eu nem lembro mais qual é. Olha. Meu Deus. Ainda bem que eu voltei pra Ice. Meu amigo, o negócio é absurdo. Mas, ó, gente. É isso. Acompanhe o canal. Ativa a notificação pra não perder nada. Agora, eu estou pronto. Só falta farmar uns... Vamos ver se a gente forma uns 20k de fragmento. Não sei se a gente consegue formar isso. Vamos ver como é que vão ser as coisas durante o dia. Mas, é isso, família. Espero que tenham gostado. Se gostou, show o like. Se inscreve no canal. E no próximo vídeo. Vai estar aí. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí